A notícia da prisão trouxe um alívio para a viúva do engenheiro Eu vi que está acontecendo a justiça, né? Eu sei que a justiça é maior que a de Deus que vai vir Eu sei que nós estamos esperando por ela, mas aqui também tem que ser feita, né? Ele tem que ser preso, ele tem que pagar Porque ele acabou com a nossa família, né? Destruiu a nossa família O coronel da reserva da polícia militar se entregou na corrigedoria da PM Pouco mais de um mês depois de atirar e matar o engenheiro Erceli Miguel, de 49 anos O crime aconteceu no dia 16 de abril deste ano e tudo foi registrado por uma câmera de segurança Erceli foi contratado pelo coronel Clóvis para projetar e construir uma casa para o filho dele O contrato foi assinado, o projeto começou a ser executado Mas nesse meio tempo, o coronel passou a exigir materiais mais caros do que havia sido acordado em contrato Segundo a viúva Foi aí que as ameaças começaram E a cada dia que passava, elas ficavam ainda mais frequentes O filho dele foi, mas essa esposa dele E eles ficavam vigiando a gente comprar os materiais de acabamento E eles colocavam coisas que não tinham nada a ver com o contrato, né? Material além do que estava no contrato E foi até esse dia que eu creio que ele tirou minha foto minha e mandou pro meu esposo, né? Uma forma de ameaça E o coronel mandou pro meu esposo essa foto Falando que já sabia que era a esposa dele No dia do crime, o coronel Clóvis de Souza e Silva, de 62 anos, foi ouvido na delegacia e liberado Na época, ele disse que havia sido empurrado e que queria atirar pra cima Ao contrário do que mostram as imagens Repare que o engenheiro não faz nenhum movimento que pudesse ameaçar o policial aposentado Mesmo assim, é baleado e morto na porta de casa Tá todo mundo indignado com tudo, né? Mas a gente crê que a justiça de Deus vai vir também Mas a gente quer ver ele preso As investigações da Polícia Civil apontam que o atirador não agiu em legítima defesa Por conta disso, o delegado que está à frente do caso pediu a prisão do policial militar O juiz acatou o pedido E agora o coronel está preso preventivamente Tendo em vista a situação tenebrosa Porque o acusado é um militar, ele tem porte de arma E isso gerou certa insegurança Foi por uma questão de motivo público mesmo que foi decretada a prisão Apesar da prisão, a viúva do engenheiro ainda vive com medo Ela teme pela vida dela e dos dois filhos Eu tenho medo, meus filhos também, né? Porque eles sabiam a rotina da família, né? Sabia E a gente mora no mesmo lugar e a gente tem medo, né? De algo pior acontecer, né?